Olá, minha fofura, cê tá aí? Tudo bem com você? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Finalmente tá saindo o vídeo respondendo as dúvidas de vocês, né? Faz alguns dias já, acho que já faz quase uma semana, que eu coloquei aqui, ó, essa postagem aqui que eu fiz na aba Comunidade, com a minha foto, e teve muitas perguntas lá, gente, teve cento e poucas perguntas, meu Deus, quanto comentário! E agora que eu sentei aqui pra gravar com vocês, eu confesso que eu tava bem ansiosa pra gravar hoje, assim, enquanto eu não sentasse aqui, ó, não sossegava o facho, eu tinha que conversar com as minhas fofuras. Então, seja bem-vinda, fofura, a mais um vídeo, hoje eu vou responder a sua pergunta, a sua dúvida. Não fica triste se eu não responder a tua dúvida, viu? É porque é muita pergunta. Então, assim, pergunta repetitiva, não, pergunta que eu já respondi, talvez, em outros vídeos, eu vou dar uma segurada, vou responder perguntas novas aí que até hoje eu não respondi, pra realmente conversar com você como se a gente tivesse frente a frente. Então, vamos lá! Pergunta da Karina Souza. Um beijo, Karina! Qual a maior dificuldade que você e seu marido tiveram que superar juntos? Karina e fofuras. A maior dificuldade que a gente teve que superar juntos foi dificuldade financeira, eu acho. Em 2019, a gente passou por alguns problemas financeiros, assim, muito terrível. A gente teve prejuízo em casa, a gente teve doença do meu cachorro, o Zeus ficou muito doente. A gente gastou com veterinário, com remédio, com outra coisa e consulta, né? Então, a gente teve isso, sabe? E daí, também, eu tava dando aula, né, com muitos de vocês, sabe? Eu era professora, né, gente? E daí, nesse ano de 2019, eu tinha pegado poucas aulas. Então, eu tava ganhando muito pouquinho. E meu esposo também tava ganhando pouquinho. Então, a gente passou uma dificuldade financeira bem difícil, sabe? Bem difícil mesmo. Mas foi o ano, também, que eu comecei a ganhar um dinheirinho no Instagram, sabe? Eu acho que foi ali que eu me mexi pra conseguir alguma coisa. Karina, respondida a tua pergunta, um beijão pra você. Vamos seguindo aqui. A próxima pergunta é da Patrícia Hayden, de Albuquerque. Beijo, Patrícia. Beijo pra você e sua família. Oi, Fofura. Eu gostaria de saber, você era professora de qual série e de matéria? Eu agradeço pela resposta. Um beijo e um abraço até o vídeo das perguntas. Patrícia, eu era professora de língua portuguesa. De série, assim, então, dependia muito do ano, sabe? Tinha ano que eu pegava o sétimo, oitavo, o nono. Tinha ano que eu pegava o ensino médio. Então, assim, não tinha uma turma fixa, sabe? Uma série fixa. Era mais pra ensino fundamental 2 e ensino médio. Então, cada ano era um. Ediane Guedes. Oi, minha filha de 6 anos chama-se Alice Valentini. Ela ama ver seus vídeos. Te achamos muito linda e uma simplicidade maravilhosa. Que isso, gente? Ela gostaria de saber quantos anos você tem. Eu tenho 27 anos. E minha pergunta é, como você lida com o momento de ansiedade? Estou passando por isso e está sendo bem difícil. Manda um beijo pra Alice. Alice e Ediane, um beijo pra vocês duas, ó. Que Deus abençoe vocês. Então, vamos lá responder a pergunta. A do ano eu já respondi, tenho 27 anos. E aqui, como que eu lido com o momento de ansiedade? Bom, gente, vocês sabem, né? Que eu sofri aí muito de ansiedade no ano passado. Foi um ano, assim, que eu tive mais ansiedade. E ano retrasado também, né? Como eu comentei com vocês. E a minha ansiedade, ela era relacionada ao ambiente de trabalho. Era relacionada ali a questões, coisas profissionais mesmo. Eu não era contente da minha profissão. E eu acabei desenvolvendo uma ansiedade muito forte, assim. Tinha dias, assim, teve tempos que eu só ia trabalhar porque eu tomava calmante. Você não ia, sabe? Era triste, sabe? Chegava lá, eu fazia e dava o meu melhor. Mas depois que eu chegava em casa, eu estava acabada. Parecia que... Gente, eu nem sei explicar pra vocês. Nem quero falar disso. Mas então, eu já passei sim por um momento de ansiedade. E o que eu aconselho a você é procurar ajuda profissional. Quando a gente não está bem, a gente precisa sim de ajuda. A gente não consegue resolver sozinho, às vezes, com as nossas crises. Com os nossos traumas. A gente precisa de uma ajuda. Eu te aconselho. Procura um terapeuta, um médico. Alguém que vai te diagnosticar da melhor forma. E vai te observar. Porque foi o que eu fiz. Quando eu passei por isso. Como que eu lido, né? Com isso. Como eu lidei. Eu procurei ajuda profissional. Porque, gente, a mente da gente também adoece. Vocês sabem disso. Eu não teria aguentado. Então, assim, eu procuro ajuda profissional. E agora, assim, reduziu muito, gente. Eu estou bem melhor. Não estou sentindo nada daquelas tretas. Estou bem. Mas eu procurava relaxar mais a cabeça. Focar mais no momento presente. Desenvolver pensamentos positivos. Isso ajuda muito. Nos meus vídeos, eu sempre estou falando disso para você. Te aconselho a assistir meus vídeos. Que daí você melhora. Estou brincando, viu, Diane? Um beijo para você. Vamos para a próxima pergunta. Adriana Oliveira. Como surgiu a ideia de ser youtuber? Influenciadora digital no Insta. Você já tinha intimidade com a câmera? Já trabalhou com oratória? Uma vez que você se expressa bem e de forma natural. Adriana, eu respondi a tua pergunta porque eu fiquei muito faceira. Então, assim, a ideia de ser youtuber, eu nunca pensei em ser youtuber, gente. Mas eu sempre sonhei em trabalhar com câmera, com vídeos. Meu sonho era ser jornalista, né? Mas vocês conhecem minha história e sabem que eu não pude por dificuldade financeira. Gente, eu falo tanta dificuldade financeira em esse vídeo. Vocês devem pensar, meu Deus, essa menina coitada pobre. Não é que eu seja pobre, gente. É que realmente, né? Eu vim de uma história bem humilde. Uma família muito humilde. Então, assim, era difícil as coisas, sabe? Não era fácil. Mas hoje em dia, graças a Deus, eu tenho meu dinheirinho. Mas naquela época, né? Quando eu era adolescente, eu tinha que fazer a faculdade que estava ao meu alcance. Eu era muito estudiosa e tudo. Passei no vestibular de primeira. Fiquei com uma nota muito boa no vestibular, né? De letras. Então, eu fiz letras. Mas meu sonho era ser jornalista. Mas nunca quis ser youtuber. Então, surgiu, assim, sabe? Meu esposo falou, faça um canal que você vai amar. E a questão do influenciador digital no Instagram. O meu Instagram... Gente, esse é um assunto pra um outro vídeo, né? O meu Instagram, ele começou a crescer, assim, bastante de uma hora pra outra. E eu percebi que eu poderia trabalhar com isso. E fui desenvolvendo, assim, sabe? Mas quando eu criei o Instagram, eu não pensava em ser influenciadora digital. Eu só criei pra postar foto da cama, lá da mesa, lá atrás, das coisinhas, assim, do meu dia a dia. De dono de casa. Então, foi meio que sem, assim, pensar. Mas acabou acontecendo. Respondido a sua pergunta, Adriana. Que Deus te abençoe. Muito obrigada pelo elogio. Eu gosto de falar, sou bem comunicativa. Acho que é por isso que é tão natural, sabe? Tenho uma intimidade muito grande com esse instrumento aqui com vocês, com a câmera. A casinha da Dani, minha amiga Dani, perguntou, pediu, né? Conta por que você criou o canal e quais os canais que inspiram você. Ai, que pergunta legal. Ai, recomendo até a casinha da Dani, gente. É um canal bem legal. Eu gosto muito da Dani. É uma pessoa muito querida. É, Dani, então, porque eu criei o canal, eu contei pra vocês. Foi meu esposo que deu um empurrão e eu comecei a gravar. E eu gostava mesmo de câmera, de foto, dessas coisas. E acabei indo nisso e deu muito certo, né? Porque eu gostei demais, né? E ali é os canais que me inspiram. A Letícia Veloso, Simplifique com Dani Brito, Gabriela Capone, Emily Bazetto. E eu acompanhava bastante a Juliane Jocoski. Agora eu dei uma paradinha, eu tenho que voltar lá assistir os vídeos dela. Jutolaine também. Jutoliane. É, Jutolaine. Esses são os canais, gente, que eu gosto de assistir aqui. Até recomendo pra vocês porque são canais, assim, top de linha. Antoniela Pieto. Oi, fofura. Gostaria de saber se você tivesse oportunidade de conhecer outro país ou cidade, qual seria? E você pretende ter filhos? Acho que seria uma mãezona dedicada e amorosa. Admiro muito o seu canal. E ficaria muito feliz se mandasse um beijo pra mim e pra minha filha Ariela. Beijo pra vocês duas, viu? Antoniela e Ariela. Então, meninas, eu penso, sim, em ter filho, mas não no momento agora. Agora, eu confesso pra vocês que às vezes sinto vontade, às vezes não sinto. Então, assim, eu tô deixando nas mãos de Deus mesmo. Eu não pretendo ter filhos agora. Nós queremos filhos planejados, né? Agora que a gente tá conseguindo construir as coisas e tudo, né? Eu quero ter meu filho no momento que eu estiver melhor psicologicamente e financeiramente. Vamos lá. Vivi Monteiro. Gostaria de saber se vocês ainda vão se mudar e quando pretendem se mudar. Então, Vivi, eu acho que não. Não sei. Essa questão da mudança, assim, a gente deu uma estagnada. A gente decidiu não buscar mais a mudança. Mas se acontecer, eu conto pra vocês. Débora Machado. Fofura, se você não fosse youtuber, nem professora, o que você gostaria de ter sido? Manda um beijo pra mim, Débora Machado, de Canela, Rio Grande do Sul. Beijo, beijo, beijo pra você. Então, teria sido jornalista. Minha profissão dos sonhos, né? Não, mas agora minha profissão dos sonhos é youtuber, né? Minha missão de vida, na verdade. Pergunta da Silvia Belém. Olá, minha linda, adoro você. Minha pergunta é Seu pai teve ciúmes quando você decidiu se casar? Sim, um pouquinho teve, com certeza. Da Patrícia Mendes. Patrícia Sementes. Oi, fofura. Não tenho nenhuma pergunta. E sim, um agradecimento. Gostaria de agradecer a você por você deixar seus seguidores fazerem parte da sua vida. Adoro seus vídeos, seus conselhos. E através de um dos seus conselhos, eu comprei uma mesa. Agora, minha família, eu, esposo e filho, nos reunimos nas refeições. Obrigada por tudo. Continue sempre com esse seu jeitinho de ser, fofura. Que lindo. Patrícia. Muito lindo. Deus te abençoe, viu? Que Deus abençoe você, sua família. Sentem a mesa sempre. Que Deus abençoa quando a gente agradece pelo alimento. Lindo, lindo. Beijo. Beijo pra vocês. Pros três, tá? Ai, gente do céu. Tem tanta pergunta. A maioria das perguntas é perguntando se a gente quer ter filho. Calma lá, gente. Pera lá. Filho ainda não vai... Não é pra já, não. Lidiane Souza Pacheco. Qual presente que você ganhou de seu marido que você mais amou? Amo vocês. Adoro casal. Beijo. Beijo. Você, Lidiane. O presente que eu mais gostei dele... Gente, ele me deu tanta coisa boa. Que tudo que ele me dá, eu uso bastante, sim. Então, tem que dizer, assim, que... Ah, não, tem sim. Tem. E como tem. Vocês estão nele. O presente que eu mais amei que ele me deu é a minha câmera. Que vocês estão assistindo. Amei demais. Esther Maria. A Esther Maria falou o seguinte. Beijo pra você, Esther. Esther, eu estava querendo começar a gravar, mas tenho vergonha. Qual a dica e sugestão que você me dá? Boa tarde. Esther, sabe? Eu vou dizer uma coisa que eu digo pra todas as fofuras que estão me assistindo e tem vergonha de câmera. Se você continuar com vergonha, você não faz nada na vida. Enfrenta a vergonha. Faz com vergonha mesmo. Aos pouquinhos você vai desenvolvendo. A dica é essa. Não tem o que fazer. Você tem que enfrentar. Não tem um truque que você fala assim, ó, faça isso que você vai perder a vergonha. Não, é só enfrentando que você... Laurinha Kids e Família. Beijo pra vocês. Olá, tudo bem? Gostaria de saber quanto tempo você tem como um YouTube. Gente, o meu canal agora, em abril, vai fazer dois anos. Nem acredito. A Ju, beijo, Ju, perguntou. Como você está se sentindo agora fazendo o que você realmente gosta profissionalmente? Sente falta da escola? Olha, não preciso responder. Olha no meu zóio e vê como é que eu estou me sentindo. Estou muito feliz. E eu não sinto falta da escola, gente. Não tem perigo. Ai, não estou com os pila no prato que comi, né? Mas, assim, realmente eu sofri muito. Peliei muito, né? Tá, vamos lá. Eliane Ferdinando. Você se sente bem com o seu corpo? Pois eu também sou cheinha. Tem dias que me sinto bem, mas tem dias que me colocam pra baixo. Eliane. Não é Edilane. Acho que eu falei errado o teu nome, desculpa. Beijo, Eliane. Viu? Vou falar uma coisa bem verdade pra você. Quero me criticar, que me critique. Mas, gente, eu amo o meu corpo. Eu amo. Eu sou gordinha, gente. E sou linda, maravilhosa. Eu não me sinto mal com o meu corpo. Todo santo dia eu o amo. Porque, gente, o corpo da gente é um templo de Deus. A gente tem que amar, cuidar. Eu sou saudável, não tenho nenhum problema de saúde, graças a Deus. Estou com meus exames em dia. Então, assim, essa gordura aqui é excesso de gostosura, gente. Eu não ligo, de verdade. E você também deveria não ligar, porque você é linda. E não aceito que te digam o contrário. O que eu faço no meu cabelo é o quê? Eu faço uma selagem nos fios, que é um processo de hidratação. Eu faço essa selagem a cada três meses, mais ou menos. Aí, ele fica assim, hidratadinho, com os fios tampadinhos. E uma vez por semana eu estou fazendo o cronograma capilar, que é hidratar, sabe, gente? Então, é por isso que o cabelo está bonito. A Jamile Santos perguntou... Beijo, Jamile. Você tem algo que deseja muito realizar? Tipo, conquista de algo pessoal? Tem e tem. E quem me acompanha de verdade e assiste todos os vídeos sabe o que é. Eu quero muito um carro, gente. Ai, eu quero meu carro. Acho que é isso que eu quero. Quero muito. Olha que linda, Vera Lima. Beijo. Você é muito bonita, mesmo sem maquiagem. Você usa algum produto especial para manter sua pele tão bonita? Ai, eu não sei se minha pele é tão bonita assim. Ó, eu também tenho imperfeições. Assim, eu sou uma pessoa que não sou muito de ficar enfiando muita maquiagem na cara, sabe? Não sou muito fã disso. Eu acredito muito na beleza natural. Mas também, de vez em quando, faço umas maquiagens e fico bem pintadona, né? Mas assim, eu acho que a minha pele melhorou bastante quando eu comecei a fazer skin care. Então, é uma dica para você. Faça skin care. Linda Gabi. Sou de Rebouças. Em que bairro daqui você mora? Você pretende ficar gravidinha? Já ganha dinheiro com o YouTube? Então, eu não vou falar o bairro que eu moro, né? Porque isso é meio perigoso. Você pretende ficar gravidinha? Não. Ainda não. Já ganha dinheiro com o YouTube? Sim, graças a Deus. Ganha dinheiro com o YouTube. Ai, daí tem uns perdido aqui. Alessandra Silva. Cadê seu cooktop? Mulher de Deus, assista os vídeos anterior aí. Que, ó, aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa. Acho que já faz um mês essa história do cooktop aí desenvolvida. E eu passei ele para o meu cunhado. Bom, gente, então, essas foram as perguntas. As outras que eu não respondi, peço desculpa para vocês. Tive que dar uma filtrada, né? Porque tinha muita pergunta repetitiva. Principalmente perguntando de filho. Mas não é o que eu quero no momento, né? Já respondi vocês. E teve muitas perguntas, muitos comentários também. Perguntando também se eu quero fazer exercício físico. E não, tá? Então, é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês. As perguntas não respondidas, não fiquem tristes, tá? Não respondi porque eram repetitivas. Ou porque eu já tinha respondido alguém. Então, nos vemos no próximo vídeo. Obrigada por comentar lá, fofura. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho